Bom dia, turminha do Bersário 1. Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara do Céu Dão Doce. E hoje, turminha, vim trazer para vocês uma vivência muito legal e bem divertida. Se chama Adivinhas. Sim, eu quero saber quem vai adivinhar de qual bichinho eu estou falando. E vocês já conhecem os bichinhos que estão aqui, não conhecem? Vocês conhecem o coelho. Qual é esse daqui? O macaco, o porquinho, o gato, a ovelha, o galo e o rato. Eu vou ler a Adivinha e vocês aí de casa têm que adivinhar, hein? De quem será que eu estou falando? E aí, preparados? Então, vamos lá? Adivinha, adivinha o que é, o que é? Adivinha, adivinha o que é, o que é? Qual será o bichinho que eu vou falar primeiro, hein, turminha? Sou apaixonado por queijo, meu inimigo é o gato, ando sempre em correrias. Meninos, meninas, quem sou eu, quem sou eu? E aí, turminha, quem daqui adora comer queijo? Hum, é o coelho? Não, o macaco? Não, o macaco gosta de comer o quê? Banana. Quem é, turminha? O rato, né? O ratinho. Ele adora comer queijo, né? Vamos para a outra? Adivinha, adivinha o que é, o que é? Adivinha, adivinha o que é, o que é? Quem será o próximo, hein, turminha? Tarararão! Eu sempre acordo primeiro. Hum, sou o chefe do galinheiro. Ninguém dorme quando eu canto. E eu canto assim, co, co, co. Meninos, meninas, quem sou eu, quem sou eu? Quem é, turminha, o chefe do galinheiro? Vocês sabem? É o gato? Não? Ah, é o porco. Não? Quem é? Ah, é o galo, né, turminha? Ele que cuida das galinhas, né? E faz assim, co, co, co. Logo cedinho, quando todo mundo está dormindo, ele canta para a gente acordar, não é? Legal, vocês acertaram. Vamos para o próximo? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? Qual será o próximo, turminha? Tarararão! Eu tenho a pele rosada. Hum, tenho um rabinho enrolado. E tenho um nariz de tomada. Meninos, meninas, quem sou eu, quem sou eu? Quem é aqui que tem a pele rosada? A ovelha? Não, né? Ah, é o coelho. Não? Quem é? O porco, né? O porquinho. Ele tem um rabinho enrolado e tem esse narizinho aqui, que parece uma tomada. Ah, vocês acertaram. É o porco. E aí, vamos para o próximo? Vocês estão acertando tudo, hein? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? Quem será o próximo, hein, turminha? Tantantantã. Tenho lãzinha bem quente. Da orelha até o pé. E faço... Quem sou eu, quem sou eu? Quem é, turminha, que tem uma lãzinha bem quentinha e faz... O macaco que está aqui pulando? Não, né? O gato? Não? Quem é, turminha? A ovelhinha, né? Olha que fofinha. Ela tem toda essa lãzinha aqui em volta dela que é muito quentinha. E ela faz como? Mé, mé. Isso! Vocês acertaram. Vamos para o próximo? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? Adivinha, adivinha, o que é, o que é? É... Quem será o próximo, hein, turminha? Eu sou louco por banana. Acho que eu já sei quem é. E adoro fazer macaquices. Meninos e meninas, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é esse, hein, turminha? Que adoro fazer u, 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 u. Quem? O macaco! Isso mesmo! E olha, turminha, ele está até aqui, segurando a sua bananinha. Vocês acertaram de primeira O macaco Parabéns E agora, turminha Só tem mais dois bichinhos Quem vai acertar, hein? Quero ver Adivinha, adivinha O que é, o que é Adivinha, adivinha O que é, o que é Quem será o próximo? Próximo, hein, turminha Eu sou fofinho Os dois são fofinhos, turminha Gosto de comer peixe E tomar leite Pulo bem alto Quem será que é? Porque os dois pulam bem alto, né? O coelhinho pula E o gato também pula Faço Miau Quem é, turminha? Que faz miau Meninos, meninas Quem sou eu? Quem sou eu? E aí, vocês sabem? É o coelho? Não É o gato, né? O gatinho Ele faz miau E ele é muito fofo E ele é muito fofo, né? Bom, agora só sobrou o coelho Vamos ver Adivinha dele? Adivinha, adivinha O que é, o que é Adivinha, adivinha O que é, o que é Será que é o coelho, turminha? Vamos ver Eu tenho um pelo branquinho Pulo para lá Pulo para cá Me chamam de orelhudo E adoro comer cenouras, né, turminha? Meninos e meninas Quem sou eu? Quem sou eu? Quem será, turminha? Não estou vendo Quem será esse bichinho? Ah, é o coelho Isso mesmo Ele tem um pelo branquinho Ele pula muito rápido, turminha Pula para lá Pula para cá E adora comer cenouras Quem é? É o coelho Uau, vocês estão muito espertos E aí, turminha Vocês gostaram dessa vivência? De adivinhar qual é o bichinho que estamos falando? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau